Abertura Que você não vai fazer a live, e ó pessoal Quem não vê a live, ocupa do Matheus Se tá gravando, vai ficar pra cima Tá escorrendo ali Não eu não acho, saiu 3 carros 308 E não é turbo, é aspirado Burba Boa cara Eu vi, passou. Acho que aqueles portas vão ficar em São Paulo, os caras saíram antes pra no mínimo já topa, né? É, ou o replay da Fórmula 1. Isso não replaya a Fórmula 1, ninguém assistiu porcaria. Pode ser 981. 981? É 981. Olha aí, William. É o 4.7. Vantage. É o máximo. Igual que a gente pegou no programa. Efeito novo. Um M4 atrás. Abre a live pelo menos, vai. Tá. O C6-3 da nova. 4.0. Com a 15, 10 camadas. 135 Salve Edition. Exato. Nossa. O cara se matou, hein? Eu espero que não vai passar 488 verde, entendeu? Acho que é melhor eu sair pra trás. Ah, é verdade. Ah, eu preferia que eu fosse do Neto, mas tudo bem. Se passar 488 verde vai ser engraçado, velho. Então a H3. Interessando, 2, 3. Um. Cinco de definição. Uh, afazerou tudo isso aqui. Haha. Ai, eu estou de largada? Fala pessoal, estamos aqui no shopping JK Igual Também São Paulo, de dia 1º de julho de 2018, estamos com 10ºC, já gravou um videozinho lá e lá tem que mostrar todos os carros E a gente está agora na largada, numa posição diferente dessa vez. É, exatamente, pegando mais um final, 911 SVR, essa? Não é? Esporte, só M5, M10 Enrolado, enrolado, estou vendo que não vai rolar, que isso é enrolado Essa é SVR, Fosco Uma M3 e 36, seguida numa 458 Spyder SVR que valeu, hein? Range SVR E 36, M3 458 Spyder 911 carreira 4S Puta, o Matheus é enrolado mesmo, né? Puta que pariu Deixa eu gravar tudo aí, que o Henrique é melhor A gente faz diferença E fica de olho no tempo aí Não, deixa direto Não, deixa direto Na live? É, depois eu volto Eu gravo direto Tá um menino andando no meio da rua Aê! C63 Roda Vorsteiner E aí Golf GTI Califórnia 30 Quinta Vem pra pôr, hein? Porra, você pegou o Starbucks então Pegou o Starbucks mesmo, hein? E aí Turbo 997 Mark 1 Turbo Moderna Britannica Grigio Alloy Turbo Turbo drive Primera Tive pra montar o Boeing inspiring E aí Olha a gaiola Na área da moda, né? Tinha que trocar esses quadros M3 C335 Tinha que parcial O para-choque Stille é um bagaço para as suas mãos. Deixa eu ficar em plenário. Estou a hora para pegar o microfone. Vem aqui para o lado. Olha o Shelby. Sério? 380V, Velar. Olha a Elise saindo ali para o foro. Aqui, olha a Elise. Atrás da moto aqui. F-Type McLaren A12C. Olha o que vem aí. Aventador. Aventador. Não, não. Consegue subir, William. Para cá, velho. Não. Não, não, thanks. Estou já? Não, quer não. Estou a carreira S. F-Type, não. F-Pace. Aliás, tinha um E-Pace lá. A gente nem comentou dele, né? Tinha. Vai sair. Vai sair. Boxer S. O que é isso aí? O Mark I. Não é PDK, é Mark II. Vai sair forte. Não, sai forte. ituck. Ilha G Hershifier, o S7, Discovery. Bet C7, 718, Boxer S, E aí É um ars.s.c.a... Tem gente que tem colocado o carro que acabou O Velocity Saneu Uma M2 ali, olha Tem uma... Não uma M2, tem uma G350 Já foi embora Já foi embora 458 Spider Hura Khan Hura Khan Hura Khan Vê se o pessoal entende Três Ah, os people funcionam Puta que eu paria Já está sentado Cayman 981 Um minutinho Três, eles são 2.7 Um minutinho E um minuto Que mata Sério que o cara fez isso na RS3? Meu Deus do céu Não tem nem o 400 né? O que vocês acharam desse M4? Diferente Sem comentários F50 não veio nem a Coupé nem a Targa Infelizmente Olha o C63 Black C63 Black Series Performante Performante R8 Olha o grupo Volkswagen Olha o grupo Volkswagen ali Performante R8 Entrou de novo Ele curtiu R8 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 R10 R8 Passou desligada praticamente R8 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 R9 R4 R8 8 跑 esprimada R8 R9 R8 Skills R9 R7 R8 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 Olha a duplinha de carreira GTS Só que uma delas tem a Krapovita Olha só que da hora As duas mesmas cores, os dois GTS Essa aqui com a Krapovita na frente Um show off, o outro nem tanto Mas é engraçado que esse aqui tem a válvula... Ah tá, entendi Olha lá, subiu agora, só que eu falei Caimã, SL63, olha saindo SL63 RS5 Ah, mas é bonitinho, é bonitinho Não, é legal o RS5, cara Camaro Z700 Era esse o Z700? Ah, é o Hennessy aquele ali, né? Não sei É o SBR O SBR Galhardo é cima, vai lá no cima Olha, mais uma galhardo Quatro 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 Lentega Mini 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 Ben Aqueci Olha o GT3, lá do avião Mark I Vermelho, bonito do país Guard's Red R$ 180,00 R$ 300,00 R$ 300,00 Nem sabia Ah, é, aqui no Brasil eu não imaginei que eles importavam X6, hein? X6, hein? X6, hein? X6, hein? Eu não imaginei que eles tinham que importar R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 200,00 R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00 C6, R$ 500,00 R$ 400,00 R$ 300,000 É o Dynamite Red. É, pode ser o Dynamite Red ou... É, pode ser o Dynamite Red. É que a gente nunca sabe qual que é o CMC, não vale a ser dois, a gente nunca sabe o que é. Pode ser até o What's Red, viu Henrique? Henrique, o grilho tá muito baixo aqui, dá uma resistência aqui. Não, aqui também, mas foda-se. Tá. É por causa do som. Se você olhar pra cima, ele vai sair da live. Se ele olhar pra cima, ele tá quase. É por causa do som. Aqui também tá tenso assim, cara. M3. M3. Olha que linda essa 430, essa transgressora de Spyder. Tá com a duração muito. Ó, ela tem a buzine opcional da opção dele. E outra coisa, olha atrás. Challenge Grill. Challenge Grill, mas... Eu achei que essa que tava com a lanterna da europeia. 768. E-CS, né? F-Type. F-Type. E... F-Type-R e C6. E-CS. Agora tem uma McLaren, né? Esse é uma McLaren? Não, né? Ainda não. Eu acho que não. Passou a McLaren? Ainda não. Meu, não é bom o cara do 911 fazer o que ele fez ali, não. Não sei se aguenta o peso, hein? 12? É. Eu acho que ela é passando. 35 reais. Tem esse cheiro horrível. Galhardo... Não sei se o 911 pode ficar ali, não. Não sei se aguenta o peso. Galhardo, é a primeira do país, não é? Não. Não. Essa aqui também não. Turbo. Olha o táxi do Rio de Janeiro. Foi. Olha o táxi do Rio. O que você acha? O cantinho não era mais legal? Não. O filho aqui que dá pra ver o carro inteiro. Antes eu vi um trecho só. Mustang, C63 S, Up TSI. Se não é TSI. Olha! O que foi aquilo? O que é isso? É o Tio, né? É o Tio, né? É o Tio. É o Tio. Apeitou a roda já? Apeitou a roda já? Apeitou a roda já? Apeitou a roda. O Tio é a roda. O Tio é o Tio. É o Tio. É o Tio, o Tio. SLS, o Tio. É o Tio. Pareceu a ignore e o Tio perdida ali do outro lado, ó. Tá olhando com uma cara preocupada. GTR GTR 400 litrinhos Os 2 Os maior 2 laranjas M5 V10 McLaren 570 GT Carreira Gran Cabrio Mais uma que conseguiu, Matheus Boxster 987 Mark I 993 Está bonita também Olha lá, mais uma McLaren aqui por debaixo 570 Spyder A M5 da Moscura Speed Não lembra Você está conseguindo nos comentários? M2 Já é o Facelift McLaren 570 Spyder Essa cor é linda Essa cor é linda HM12 H4 ainda 720 Série 6 Cabrio O cara acha isso legal Pelo amor de Deus O cara acha isso legal Pelo amor de Deus O cara acha isso legal Pelo amor de Deus O cara acha que calça né 458 Itália 33 RS Olha como funciona mais A porta que causa porcaria daqueles pipocos velho 4 A Lander tirando tiro 5M 5M Nossa Senhora Senti que eu ia morrer ali hein Falou, falou Falou, Zé Vou mais perto aqui M3 Cor diferente Cor diferente hein É Não fica meio alto em algum momento Lá dele parecia Alcarapitch né Carreira Marquinhos Huracã mais uma É tudo cruz hein meu Califórnia normal Roda da 16M Não, falei que não era a 30 Entendeu? M4 O único problema foi que sumiu a cor da pinça só né É uma pena M3 Duas M3 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 O S4 O S4 O S4 Mais uma conseguiu Matheus Acho que todos subiram Deve estar jogando cordinha pra puxar as outras Não, fui preparada Colocaram superchave Mustang V6 R8, Rtronic Spider aí vem Mais uma vez já teve Estradale Podia dar uma acelerada né Podia dar uma acelerada né Podia dar uma acelerada né Solution 10 Olha o Klein Pode criticar ali com o Klein Tch Carinha Série G Não sei se é certinho Essa 200 Olha a Ipanema Dá pra trapovic agora Caralho E aqui já Deixar o lugar desse M2 Arteme Um M Tá na cara aí, velho Um M2S Cabre Bora aí 3 135 Trupe DK Olha isso, cara Tem uma Vito ali E táxi Tem uma Vito ali Tem uma Vito ali Passo duas vezes, ó Hihihihi Meu Deus, mano Taca assim Caralho Tem uma Vito ali Caralho Caralho C4 E aí Hoje você só responde Você quer que eu fale o que? Oi, tudo bem? Como está a sua família? Sem que eu falei 25 25 Do que esse jeito? Como é que chama? Como é que chama? E ela pra gente tá bom O que foi? GLA 45 Discovery 3 4 Oooo Brabus Mais uma Vito, cara Boxer GTS Brabus, ele é a Brabus, Boxer GTS, Vito, uma Vito da 89, 360 Spyder, 458, mais uma 458, X3, M40, fudida essa aí, o pessoal da Itatia é IGL-63, carreira, cabrio, GLA-45, M240, tem placa na frente, hein, causar pouca na estrada, hein, querido, não, ele deve ter placa atrás, é 235 ainda, a 45, era esse Camaro ou era o primeiro? Linov, Scoresport, Então, eu acho que é 4 cilindros, tem P300 atrás, ó, pode ser o 4 cilindros 2.0 turbo, pelo ronco, ó, que ronco também, né, deve ser, cara, deve ser, é 4 cilindros, Série 6, Nossa, olha a roda daquela Tuxo, Mais uma V10, Aqui, né, meu filho, aí não, só vai daqui, Cuidado com a SMG, Nossa, o Supersport, é um Supersport W12, Não vai fazer barulho, cara, Não vai fazer barulho, cara, W12, olha só, Supersport, E é um, teria que ser rápido, porque é um Supersport, V60R design, C63 Black Series, Panamera, Panamera, V6, Olha o Hot Rod, pessoal, C63 Black Series, Olha o Hot Rod, Aquela Segurada, Eita, Será que tem graça aí? Não, 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 E E63 atrás, Não posso ser, Não quero, Isso aí vai sair bem de boa, Mas a cena é legal, E63 e C63 Black, Olha, Olha que legal essa cena, M3, M2 aqui, A45 aqui, 430, Macano, Olha o kit da Fifty, O kit da Fifty Universal, S400 Hybrid de atrás, C60 Trans, A S, Né? Não, não, Agora é o R8 Spider, Mais um R8 Spider, O kit da Performante, Modena, Cara, os caras confiam muito nesse negócio, Eu não sei se aguento sempre, Olha lá, Olha quem está vindo, Miami Blue, Eu não sei se aguento, . 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 Essa moda era uma moda, não sei. Tá bonito o carro. Não, tá bonito. Esse carro tá muito alto. Tá alto pra caralho. Muito alto. Camaro... O que que tá faltando, hein? Mais nada, pô. Ah, vai pra cima. Ai, caralho. O petiale azul saiu, a branca saiu. Aventador, as duas aventadoras saíram. O Xiaomi GT500. Todos do McLaren saíram, a 12 serviços. Ah, faltou a 12 serviços. O Zézio não saiu. Ah, Zézio Cinza. A Zézio saiu? A Zézio não saiu ainda. Ah, a Zézio. Eu acho que também saiu a Ferrari. Tem uma hora que passou muita Ferrari aqui. A Ferrari já foi, foram todas. A Ferrari é também o McLaren. A Ferrari ainda foi aniversário. Mas é só uma hora que foi a Ferrari. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Paris 3. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.